O caso do PROCON, Goiás, que autuou a Triunfo com Cebra, que tem a concessão ali da rodovia da BR, por má prestação de serviço. Ivana, o que o PROCON alegou e o que vai acontecer numa autuação como essa, como a que foi feita hoje? Olha, Branquinho, não só má prestação de serviço, mas também por colocar a vida do motorista, de quem trafega na BR-153 em risco. Para isso, o PROCON percorreu um trecho ali da BR-153, de Professor Jamil até Morrinhos, e aí verificou ali uma situação de calamidade, pode-se dizer assim, com tantos buracos. E aí, o Antonísio está aqui, o gerente de fiscalização do PROCON, Antonísio Teixeira, para contar para a gente como é que foi esse trabalho do PROCON, e aí, claro, vai explicar também como é que fica essa penalidade e como é que as coisas seguem a partir de agora. Muito boa noite para você, Antonísio. Então, você estava me contando aqui, antes da gente entrar ao vivo, que você chegou a presenciar a forma com que esses reparos são feitos na rodovia. Muitas vezes a colocação só ali, uma espécie de brita, com aquela massa asfáltica, mas que não tem nenhuma compactação. Exatamente. No momento da fiscalização, quando nós paramos em determinado trecho, a gente percebeu sim, o pessoal trabalhando, o caminhão parado, e eles jogavam o material para tampar o buraco lá de cima, o outro embaixo passava como se fosse um rodo ali para dar uma alisada, deixava um volume um pouco acima, exatamente do buraco, e embora quem ia fazer o trabalho de socar esse material dentro desse buraco, eram os próprios veículos que estavam passando na rodovia. Inclusive, eu fiz essa filmagem e mostrei para os colegas que nós estávamos ali parados para observar o trânsito, a quantidade de buraco e também depois para começar a elaborar o documento. Mas realmente, a empresa foi autuada pela má prestação de serviço e, claro, por também, devido à má qualidade nessa prestação de serviço, colocar a vida do consumidor, do motorista, do passageiro, daquele que transita nessas estradas e que pagam o pedágio, que deveriam ter um mínimo de qualidade, colocando a vida dessas pessoas em risco. Como é que segue agora esse processo? A Triunfo Concebra tem um prazo para poder recorrer, né? E, assim, essa multa, ela pode ser até mais de 750 milhões, mil reais, é isso? É, a multa pode chegar até 11 milhões e 300 mil reais. Começa a partir de 750 e pouco, né? Exato, a partir de 724 reais até 11 milhões e 310 mil reais. Isso depende, claro, do porte da empresa e essa empresa é a empresa de porte grande, né? Do faturamento bruto anual dessas empresas e a gente acredita que o faturamento deles são bastante considerável, por isso a gente acredita, né? Que depois da defesa, essa empresa deve ser autuada por um valor considerável, porque ela precisa entender que se ela cobra, né? E se o consumidor paga para andar nas rodovias, na BR-150 e na BR-060, na 153, ele precisa ter a condição de trafegar em um asfalto de qualidade, onde os buracos tenham também a qualidade de ser tapados e transmitir ali, passar segurança para o consumidor. Porque nós visualizamos ali um zig-zag tremendo de caminhões e carros para desviar, porque tem hora que o buraco é dos dois lados, das duas vias e no meio. Então é um zig-zag colocando a vida do consumidor, do motorista em risco. Lembrando que a BR também corta ali um perímetro urbano, né? Onde tem a movimentação ali muito grande e aí o risco também é muito maior, inclusive com pedestres passando ainda no meio desses carros. Exatamente. Nós tivemos o trabalho, inclusive, na matéria fala de professor Jamil, até próximo de Morrinho, mas não. Nós saímos de Goiânia, nós tivemos ali no posto policial próximo do Aldeia do Vale, nós tivemos na delegacia também da Polícia Rodoviária Federal para conversar com eles. Fomos muito bem atendidos para ter mais esclarecimento, para que a gente pudesse realmente fazer um trabalho mais completo. Muito obrigada pela participação, Antonísio. Muito obrigado e contem sempre com o PROCON Goiás. Branquinho. Obrigado, Revana. Obrigado, Antonísio. Fico feliz em saber que o PROCON Goiás pode fazer isso, porque a concessão é dada pelo governo federal, porque é uma rodovia federal, né? Fico feliz. E só para saber, tem mais praças de pedágio que estão para ser instaladas aqui em Goiás. Para saber, mais praça de pedágio. E só para saber que o PROCON Goiás vai ter pedágio que está ajudando a CERPA. E aí, esse mundo vai ter pedágio que está funcionando com osANTos.